Papai Senta aqui pois quero lhe dizer Não fique bravo sou amiga de você Mas papai é tão legal Não leva mal pois quer amar alguém Você papai tem seu amor Por favor deixe eu amar também Papai você na vida muito já amou E tem ao lado uma linda flor Essa flor é minha mãe que me deixa adorar Então papai eu também quero amar Mas papai é tão legal Não leva mal pois quer amar alguém Você papai tem seu amor E por favor deixe eu amar também E por favor deixe eu amar também E por favor deixe eu amar também